Boas horas de palavra, hein? Cumprimentos, irmãos, que a paz é o Senhor. Cadê o povo que veio da glória? Vou ler o Salmo aqui. Salmo 91, 9 e 10. Porque tu, nosso Senhor, és o meu refúgio, o altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma te dar a tua atenta. E eu quero agradecer o nome do Senhor, porque Ele tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família, porque Ele é bom. Muitas vezes, eu e meu pai tem ido trabalhar, não sou ele, e Deus tem guardado a gente, porque Ele trabalha com fotografia, eu acho que a maioria sabe, e é festa, tem bastante gente, a aglomeração, né? E eu queria que o Senhor tenha nos protegido, porque só o Senhor está nos protegido, porque Ele é Santo, e Ele vai nos ajudar a nossa casa. Eu agradeço o nome do Senhor, e eu agradeço, essa é a minha oportunidade. Amém. 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 Obrigado.